ai 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 Tô enviando aí, tô enviando aí. Sim, sim, eu tenho fetiche. O quê, Jamal? Você tem fetiche? Ficou de caseirão, caseirão de pessoas conhecidas, entendeu? Caseirão de pessoas conhecidas. Grava um vídeo de ele te batendo. Que horror, Jamal! Não, não sexo, não sexo, tá dando surra de pão mole na sua cara. Tipo assim, ó. Sabe? Oi, peraí que eu tô no telefone, Silvio, só um minuto. Jamal, vou gravar um áudio aí, entendeu? Falando assim, ai, eu sou... Ah, mano, eu não quero prejudicar ela, tô com dó dela, vai. Você pode estar pegando o seu prêmio aqui? Que prêmio? Opa, esse potinho aqui. Que que tem aí dentro? Opa, uma coisa especial. Deixa eu ver. Você vai trabalhar bem feliz. Opa. Nossa, parece ser gostoso. Não, 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 não. Não, 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 não. É lança, é lança, é lança. você lança bafora 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 China bafora pode baforar pode baforar não tá funcionando paralho tá porra Eita travou 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 não Oi aí oi oi obrigado Tchau Clyde ativo negativo cara tava pegue logo na rua e o que se quer também tô brabo Foi embora Entendeu? Não é isso Eu não vou, tu não é meu pai Vai ficar de castigo Não vou Não vou Vai Não vou Vai Eu não vou, vou ligar pra minha mãe, vou contar pra minha mãe, pro meu pai E meu pai vai ver só o tempo em você Vou pôr de castigo, vou falar que você tava com o namoradinho aqui Vou falar pra sua mãe É, mas eu vou falar pra sua mãe Ah, você vai tá mentindo Vou falar que você tava dando beijinho no moleque Eu nunca dei beijinho em ninguém É, então, vou contar que você tava dando beijinho Vou falar que você não foi pra escola Você matou a aula Não, não matei não, eu estudo Você tá usando arma? Eu não, quem falou pra ti Eu não, não uso arma, nem sei o que é isso Aí, ó, no seu lado aí, ó Ai, eu tô, não consigo ver, tá? Eu tenho um problema de visão, tá? Ah, você tem problema de visão É Então usa óculos Põe o óculos, compra óculos Eu não fico um problema Você não sabia que eu nasci com um problema? Qual problema? Sim, você nasceu com um problema Você sabe qual que é o problema que você nasceu? Eu nasci com um super desenvolvimento Você é filha do Marcão Esse é o seu principal problema Meu pai vai fechar o tempo em você É o quê? Meu pai vai fechar o tempo em você? Ah, não vai nada Quem fecha o tempo sou eu Quem fecha o tempo sou eu Se eu fechar é nada Vai lá fora lá pra você ver Se eu não fecho o tempo Não vou? Não vai? Não vou, você não pode me brigar Ah, é? É Vou falar pra sua mãe que você tá dançando Eu vou falar pra sua mãe que você tá dançando aqui na loja Eu nem tô Tá sim Não tô Tá sim Não tô E o que que é isso aí que você tava usando? Eu não vi Eu vi você usando o negócio de droga lá Você tá maioco mesmo Eu não tô não Você tá? Eu vi você usando Olha lá Tá na sua mão Tá na sua mão, tô vendo aí Ah, ah, eu não sei nada Olha lá Tá usando Ah Eu não vi Que é só filho da puta de droga, Manu Que é só filho da puta de droga, Manu Que é só filho da puta de droga Ele é bom, ele é bom O que é isso? Ele é bom Meu Deus Mota escondido, não mata ali essa polícia Ali, ó Ali Ali, ó Bem ali, ó Ali, ó Ali, ó Aí, ó Tu tá bem, moço? Oi Você já me mostrou assim Ô, mano Oi, filho Oi, filho Deu o quê? Deu droga pra Manu Deu droga pra Manu Que exemplo é esse cachorro? Não pode fazer isso pra criança, não Não, filha Exemplo? Ó, filha Não, tem que ser um bom exemplo pra criança Eu sei ser um bom exemplo pra criança Eu não sou, não, Dogão Tá Depois que ela acabar de falar aí Eu vou falar Depois que ela acabar de falar Eu vou falar Aí a gente fez pro Ed Boa, filha Aí a gente fez pro Ed Canto Ela fez o quê? Ela enforcou a aula Ela matou a aula O quê, filha? Ela matou a aula Tava com o namoradinho dela Lógico de roupa Entendeu? Namoradinho? Que história é essa, filha? É Isso aí ela não falou não, né? Que história é essa aí, filha? E esse namoradinho dela aí Que deu aquele bong lá pra ela O bong? Que história é essa, filha? É mentira Filha, já falei pra você Que história é o maconheiro Vai cair Vai cair os dedos, filha Ela tava na loja de roupa lá Você tá sentindo, é, pessoal? E eu? Por que que eu vou mentir? Ela falou que ela tem um namoradinho Que namoradinho dela é? Que namoradinho dela é? Que namoradinho dela é? É o príncipe dela lá Aquele bicho feio do caralho O quê? Não, não, não Namorado príncipe Mas não tem namorado não, filha Você não tem namorado não, filha Eu vou levar pro seu pai E pra sua mãe aí Boa Boa, é isso mesmo Não pode usar essa porra não Falei desse jeito Falei, falei, falei desse jeito Tá certo Tá certo Aí, filha A gente vai conversar sobre isso aí, viu? Opa, Xabral Qual é a Xabralzão, tranquilão? Oh! Eita, eita, porra Sai de perto, filha Corre daí, filha Puta que pariu do caralho Explode, explode Tá no meu isso aqui? Tá pitando no seu, moleque Tá no meu carro Por favor Não explode, por favor Não explodiu, não explodiu Tá joia, porra, porra de Deus Ó, eu te dei no presente Eu te dei a ração pra você, não foi? Não foi não, cachorro Que história é essa, filha? Tira isso da mão Não, não é isso aqui que é duca não, pô Tira isso Que que é isso, filha? Que que é isso, filha? Bora, eu só sorri aqui Nossa, parecia uma gazela agora, hein Meu Deus, como é que levanta? Como é que sobe? Como é que sobe? Como é que sobe? Como é que sobe? Qual que sobe, porra? Como que sobe, meu Deus? Como que sobe pra morrer afogado? Jesus Shift S Minha Nossa Senhora Link Nossa, velho Tchumacão Opa Deixa eu perguntar um negócio Opa Sua filha tava com quem? Eu não sei, cara Tava com o dedão Sua filha? Você vai contar Conta aí pra ele, né? É, por que aconteceu? Sua filha foi presa em flagrante, viu? Maravilha! E o pior de tudo é o seguinte O rapaz tava com ela, esse dedão aí Abandonou ela e fugiu Deixou a criança sozinha Pra se fudir, viu? Ah, não, cara Depois que ele viu a moto Passou pelo peco Viu que eu não conseguia fugir Passou pelo peco, é Aí eu vou dar uma criança Pra mim, por favor Que pariu Aí, ó Mas aí Sério que você deu 10? Fla igual ela com o dedão? Ué, irmão Fica você com ela, porra É pai, é pai É pai, é pai É pai, é pai Nunca ficou Nunca ficou Nunca ficou Nunca ficou Com a criança Que eu ia falar Que eu não fico, porra Minha pica Ó, tô ligando aqui de novo Aqui, ó Pula, pula, pula Aí, roubaram meu celular O cheiro roubou meu celular Meu rádio e minha roupa Caro pra caralho Isso aí, ó A criança vai se entregar No conselho tutelar, viu? Conselho tutelar Toma assim, cara É, pra perder a guarda Resumindo Vou perder a guarda Vou perder a guarda Caso vocês precisem De uma situação de lisco Como passar por debaixo De obstáculos Vai, filho Mostra pra ele Como é que é Jesus Vai assim Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá É, não é possível Ele vai fazer esse caso Não consegue Tá, tá, tá Tá, tá É, é, é É isso Eu tentei fazer isso com o papai Mas eu bati alguma coisa Que não me impedia No meio das pernas dele Era uma coisa bem grossa Estranha Parecia uma borracha mole É, não vai dar não Tinha uma borracha mole Meia grossa Não conseguia passar Vamos falar Parecia um cano de PVC preto Tinha um cano de PVC Tinha um cano de PVC